Salom! Estamos aqui com o programa da série 1, vídeo 3, Projeto Restauração Plena. E hoje nós vamos dar uma visão global do que é essa restauração plena. Eu já havia informado nos vídeos anteriores que essa restauração, ela se inicia no indivíduo. O indivíduo, após o momento que recebe Yeshua e Jesus como seu Senhor e Salvador, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo que tem que sair, tem que sair. Essa libertação tem que ser plena. Essa restauração não é só tirar pecado, não é só garantir a sua salvação e a vida eterna. Não! Essa salvação é aqui e agora e você tem que estar preparado, capacitado para enfrentar os dias maus. Os dias são maus. O mundo está difícil. O mundo tem se afastado de Deus. A tendência da esquerda agora é ganhar espaço. O mundo tem se tornado do lado materialista, apregoando ideologias, o ateísmo, a negação de Deus, a negação da criação. Nós estamos vivendo num mundo adverso. E o mundo vai se tornando caótico à medida que ele se afasta do Senhor e dos seus mandamentos, seus estatutos e suas ordenanças. Então não quer dizer que Deus é ruim, ele é justo, ele dá o livre-arbítrio. Por isso há o juízo e o juízo virá. Com certeza o juízo virá. Esse juízo já veio na história, por exemplo, no dilúvio de Noé. Esse juízo já veio lá em Sodoma e Gomorra, quando o mundo daquela época superabundava no pecado. Onde os princípios morais foram praticamente desconsiderados e não obedecidos. Havia as orgias sexuais, havia uma depravação generalizada, o homem estava morto. Veio o juízo. E lembram-se da época de Abraão, do seu sobrinho Ló, que vocês conhecem bem a história. Então hoje nós vamos mostrar aqui, nesse slide, como é a visão nossa da restauração plena. Essa restauração vai começar com a restauração do indivíduo a partir do momento que ele reconhece Yeshua e toma posse da obra da cruz, do madeiro. O que significa isso? Não aquela ideia generalizada, ah, Jesus morreu na cruz para nos salvar, então estou salvo. Não. Isso exige o seu livre-arbítrio, a sua escolha. Isso exige que você realmente entregue a sua vida a ele e comece a viver no padrão dele. Ele é o seu Deus. Então você tem que renunciar aos outros deuses. Não só de ídolos, mas também aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Pode funcionar como ídolo, como as riquezas, os bens materiais, o apego ao dinheiro e tantas outras coisas mais que podem endurecer o seu coração. Então essa restauração do indivíduo não só é a convergência para a pessoa, o padrão de Yeshua, mas sobretudo a restauração da sua mente. Por isso Paulo fala em Romanos 12, 2, Renovemos as nossas mentes, os meus conceitos precisam agora estar alinhados, não é? Eles precisam estarem alinhados aos propósitos divinos, não é verdade? Aos propósitos divinos. Então isso é importante, essa restauração do indivíduo. O indivíduo que está na palavra, se alimentando da palavra diariamente, o pão da vida, o pão nosso de cada dia, na pessoa do machia, pelo Espírito Santo de Deus, não há espaço para ele ter uma vida de dúvidas, uma vida de desânimo, de depressão, uma vida onde ele não expressa a luz divina. Estamos aqui para ser luz nessas trevas. Então temos que estar recebendo e restaurando a nossa alma, curando a nossa tristeza, depressão, insegurança, curando as nossas ansiedades, nosso estresse, dominando situações difíceis, vencendo o pecado a cada dia, porque na cruz a raiz do pecado foi tirada. Eu nasci de novo em espírito, mas a minha alma, a minha mente, a minha carne não nasce de novo. Por isso eu preciso da Santa Torá. Eu estou debaixo da graça, mas eu não posso ignorar a lei do Senhor, porque a lei do Senhor, a Torá do Senhor, é que restaura a minha alma. Está lá o salmista afirmando isso no Salmo 19, 7. Nós vemos que a palavra de Deus é que restaura. Restaura a mente. Tira os pensamentos que estavam desalinhados com o propósito divino e nos alinha, nos alinha ali a vontade do Senhor, a palavra dEle, dando essa separação, dando essa santidade, dando esse caráter de maturidade, de determinação e, por que não dizer, sendo edificado a cada dia na pessoa de Exô, a Ramaxia. Então, esse indivíduo restaurado, restaurando também o seu entendimento bíblico, sabendo que o importante não é eu esperar ir para o céu, mas é trazer o céu à terra. Essa é uma visão que precisa ser mudada. Nós temos que viver bem aqui e agora, porque lá nos céus não precisa da Santa Torá e nem precisa da graça. Hoje eu estou na graça, mas dependo da Torá para viver a cada dia e vencendo os obstáculos. Eu gosto de dizer que a Torá é que nem um espelho. Eu vou dar esse exemplo aqui mais vezes. A Torá é que nem um espelho. Se você estiver mal vestido, chegando frente a um espelho, você verá, nesse espelho, os defeitos da sua roupa. Aquela roupa que combina, aquela roupa que não combina. Você vai ver ali. Talvez a roupa está amassada, está rasgada, falta um botão. O espelho te mostra, mas ela conserta a sua roupa? A resposta é não. Então, eu preciso da Torá. A Torá é como um espelho. Ela me aponta as minhas falhas e os meus erros, mas eu preciso da Santa Torá. E na graça, eu vou restaurar aqueles defeitos. Vou ser libertos. E esse processo de libertação é constante. A cada dia nós temos algo para tirar da nossa vida. A cada dia nós temos que liberar perdão. A cada dia eu tenho que estar mais perto dessa presença divina. Tirando, muitas vezes, uma irritação, uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza que está transformando em uma futura depressão. Eu tenho que estar atento. E estar atento é viver plenamente a cada dia. Não é uma vez ao sábado ir à sinagoga, ou domingo ir à sua igreja, mas o evangelho é para ser vivido diariamente. E isso precisa mudar a nossa concepção de igreja. Igreja somos nós, não um prédio. Então, esse indivíduo restaurado, ele vai realmente produzir uma família restaurada. E eu pergunto a você, o que adiantaria você ser restaurado e ser bem-sucedido, próspero? Você estar 100% comprometido com a salvação de sua alma e perder a sua família? Que sucesso profissional compensaria a perda de sua família? Isso não tem sentido, sabe por quê? Porque a nossa família é a nossa igreja. É a primeira igreja. A primeira igreja é a sua família. Pronto. Não existe segunda, terceira ou oitava. A primeira igreja tem que ser a sua família. Não adianta o pastor evangelizar o mundo e perder a sua família, perder os seus filhos, perder os seus netos. Então, essa família restaurada, ela nasce, não é num cartório de paz. Ela nasceu lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus uniu homem e mulher e ali constituiu a família. A família é algo divino, não é algo humano. E isso nós temos que tomar posse. A restauração, o meu sucesso profissional, intelectual, mental, emocional, tem que estar alcançando a minha própria família, aos meus familiares. Essa é a visão divina para a sua família. Seja salvo tu e tua casa, diz a palavra. E nós vamos praticar e experimentar as virtudes, os dons do Espírito, e combatendo as obras da carne, é na própria família. Sendo paciente com o seu cônjuge, respeitando os seus filhos, apregoando aquilo que é bom, o caminho do Senhor. Ensinando os nossos filhos no caminho que eles devem andar, o caminho da palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, essa família que vai crescendo, vai sendo edificada, restaurada, ela vai se tornando concreta, madura, ela vai ganhando forma, a forma do próprio corpo de Cristo. Então, assim como Coríntios diz, que nós somos o corpo de Cristo e membro individualmente dele, assim também é cada membro de nossa família, membros individualmente do corpo de Cristo, mas somos igreja, porque vivemos em comunhão, vivemos em harmonia. E assim, eu posso dizer que o indivíduo restaurado, dentro desse prisma, dessa visão plena da restauração, ele vai produzir, ele vai gerar uma família restaurada. e essa família restaurada, você vai imaginando agora num local chamado igreja. Igreja local, física, o prédio. Ali, quando eles se reúnem, reúnem o quê? Um conjunto de famílias. Cada indivíduo que está ali presente na igreja, quer no sábado, quer no domingo, ele está representando a sua família quando a família não está lá. O ideal seria que a família dele estivesse junto ali com ele. E aí, o que acontece? Ali, naquele local, há um conjunto de famílias restauradas e darão uma visão real da igreja restaurada. Porque a igreja nada mais é do que um conjunto de famílias. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa muito importante, vou dizer agora. A família é a célula da sociedade. Por isso, os valores morais, os valores espirituais, as virtudes, as benesses da palavra, precisam acontecer em família. Família é a prova dos nove. Se eu sou um verdadeiro crente, seguidor de Yeshua, eu tenho que testemunhar primeiro na minha família. depois daqueles que me cercam, os meus vizinhos, aonde eu trabalho, aonde eu convivo com pessoas, eu tenho que ser luz para brilhar. Eu não vou brilhar no meio de uma igreja local. Lá todo mundo passou pela lavagem, pelo sangue de Yeshua, ali são santificados, passaram pelo novo nascimento, ali são uma comunidade de santos. Ali eu não preciso ser luz, eu tenho que ser luz justamente aonde não há luz. Essa é uma missão, por isso Yeshua falou, vós sois a luz do mundo. Esse é um desafio muito forte. Então, não é fácil, nesse mundo de hoje, que se apregou o materialismo, apregou o afastamento, a negação do próprio Deus, da criação, onde os valores vêm aí com ideologias de gênero, vêm aí com princípios que as nações do mundo estão adotando, como, por exemplo, tirar a própria vida através de um aborto, sobre o pretexto que o corpo é da mulher, ela faz o que quiser. Não é bem assim. Claro que o corpo é dela, ela faz o que quiser com o corpo dela, mas ela vai prestar conta. A palavra do Senhor diz não à morte, não ao assassinato e sim à vida. O nosso Deus é um Deus da vida, não é verdade? E quando Deus cria homem e mulher, diz a palavra, assim Ele os fez. Seriam indivíduos que têm o livre-arbítrio, respondem por si só. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. agora, eles serão marido e mulher formando uma só carne. E o que significa ser uma só carne? São as áreas do corpo, fisicamente, e as áreas da alma. Como, por exemplo, a minha fé, eu peço conta direto a Deus, é o meu espírito. A minha esposa presta conta direto a Deus, é o espírito dela, é o chamado dela, a salvação individual dela. Mas nós temos que ser uma só carne. É nas áreas da alma, é aí que é a área do conflito, é aí que nasce a contenda, nasce, por exemplo, o ciúme, nasce, por exemplo, a inveja, nasce o desprezo, nasce, por exemplo, a maldade, a impiedade. São as obras da carne. Essas obras da carne são os desejos carnais. e aí, ali que vai estar o problema. O problema vai estar na conduta de ser uma só carne. Então, na verdade, é uma arte de permanecer casado. Outro dia, encontrei com um ex-colega de serviço e ele encontrou comigo e falou assim, Marcelo, como vai? Tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Ele me disse, eu já estou no sétimo casamento. E falei, meu Deus, sete vezes, sete mulheres, você já casou sete vezes. e aí, ele me respondeu, e você? Falei, eu estou casado com a mesma. Ele disse, que falta de criatividade. E eu respondi, não, é o contrário. Você não teve criatividade trocando de mulher sete vezes. Agora, eu, com meus 47 anos de casado, eu tenho que ter uma super criatividade. E eu vou lhe falar ainda, se eu não renovar os meus votos diariamente, eu não estaria mais casado. Porque é uma vida de renúncia, é uma vida que eu suporto o outro, que eu carrego o outro. Isso realmente é a restauração da família que vai gerar finalmente uma igreja restaurada. E aqui, eu paro dizendo que a igreja restaurada que está lá em Efésios 2,19, judeus e gentios em Cristo, formando o corpo de Cristo. Eu creio nessa igreja restaurada. e eu vou encerrar dizendo que essa igreja para mim não precisa ser uma. Vamos largar as nossas denominações e virarmos uma só dominação? Não! Eu vejo hoje pessoas restauradas, famílias restauradas, membros do corpo de Cristo restaurados na igreja católica, na igreja protestante, na igreja evangélica, na igreja pentecostal, no judaísmo messiânico e mesmo judeus santos, homens de Deus que creem no machia. É como Deus te... Como não? Ele tem uma igreja que é universal. Apesar das nossas fraquezas carnais, das nossas denominações, ele nos vê como um. Então, eu creio na igreja vitoriosa, essa igreja remanescente. E a gente pode ver que essas pessoas da restauração estão em todos os lugares. e nós estamos multiplicando a nossa unidade. A igreja não precisa estar junto, mas ela tem que ter unidade. É aí sim que uma igreja restaurada... Onde eu chego? Na Alemanha, Estados Unidos, uma pessoa que está na restauração me recebe como irmão. Se ele estiver numa religião, ele não vai me receber como irmão. Mas se você tem um pensamento da unidade do corpo de Cristo, que Cristo só tem uma noiva, a igreja de judeus e gentios, você muda o seu prisma, muda a sua vida e passa a ser cada dia mais bem sucedido e próspero, aguardando ansiosamente a eminente volta do Senhor. Shalom, shalom, até o próximo vídeo. Tchau,